O Centro de Referência Municipal da Covid-19 reorganizou o fluxo de trabalho e está filtrando o atendimento à população através de direcionamento telefônico. A partir de agora, o cidadão que ligar para o número de telefone, código de área 55-3220-0390, terá uma assistência personalizada, podendo ser direcionado diretamente para serviços como resultados de exames, agendamento de coletas de exames, entre outros. Também há um direcionamento para quem é profissional da área da saúde. Esse serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde. O Centro de Referência Municipal da Covid-19 fica na rua Conrado Hoffman, 277, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Outra novidade é que a coleta domiciliar de exames para o novo coronavírus passa a contar com duas equipes. Cada equipe é composta por enfermeiro, técnico de enfermagem e motorista, além de uma biomédica, residente do Programa de Residência Multiprofissional em Infectologia da Universidade Franciscana. Então essa é outra iniciativa da Prefeitura na prevenção e no combate à Covid-19. Para você obter mais informações sobre esse tema, acesse o site da Prefeitura de Santa Maria, que é o www.santamaria.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania. 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 Tchau, tchau.